Oi gente, boa tarde. Gostaria de convidar vocês para estar se inscrevendo no canal. Hoje eu vou fazer uma abertura de caixa, que é um unboxing e primeiras impressões. A chuvinha vindo aí, gente. Sou consultor Natura e vou estar fazendo um unboxing e primeiras impressões da maquininha Tom T3 Ultra, tá gente? Essa daqui. Estou encantado, estou muito feliz. Lembrando que foi recomendação de dois canais que eu sigo e gosto muito, que é o canal Bruno de Paula. Bruno de Paula, eu vou deixar na descrição. E o canal Carol Martins. Gente, ó, eu e a Blogueirinha Cátia somos muito fãs de vocês. Vocês são inspiração para a gente continuar trabalhando e crescendo como consultor. E lembrando que tem espaço para todo mundo, né, Blogueirinha Cátia? Manda beijo para o Bruno, vai que ele vê a gente. Bruno, beijo! E a Carol Martins, que a Blogueirinha Cátia adorou a Carol Martins. Blogueirinha Cátia, manda um beijo para... Carol Martins, manda um beijo para a Blogueirinha Cátia, que ela é super sua fã. Ela adora a sua simplicidade, adora a sua espontaneidade. Gente, sem mais delongas, vou abrir a caixa, tá? Essa aqui é a Tom T3 Ultra, que eu pedi no plano com as melhores taxas, que foi a recomendação desses canais que eu gostei muito da ideia. Gente, ó, aqui vem algumas informações para você baixar o aplicativo, tá, gente? Acho que a imagem está boa, não está... não sei se está muito claro. Vou diminuir um pouquinho o brilho aqui, peraí. Acho que melhorou, né? Ó, aqui vem indicações do que você tem que baixar. Você pode pausar e ver com calma, tá, gente? A maquininha é essa daqui, que é linda, linda, linda. Mas eu não entendi por que ela veio toda arranhada. Não entendi. Ah, tá, a película veio arranhada. Menos mal, né? A película veio toda arranhada, né? Veio feia a bichinha, mas tudo bem, não vamos criar caso, ó. Já veio ligada também, que é outra coisa que eu não entendi. Ele deve ter testado antes de entregar, né? Aqui é a máquina. Essa aqui é a T3 Ultra. Ainda bem que veio a que eu pedi, que teve caso de vir a máquina trocada, que eu vi reclamação no Mercado Livre. Mais o que vem na caixa. Aqui é a máquina. Vem uma, duas, três. Vem só três bobinas? Gente, só vem três bobinas de reserva. A PagBank vem seis. Já me mandaram mais seis sem eu pedir. E essa aqui é a fonte carregadora. Não vem mais nada na caixa. Ó. Não vem mais nada na caixa, tá, gente? Eu mostrei ela hoje. As minhas primeiras impressões, eu estou satisfeito, porém, esses arranhões que eu não gostei. Ela vem com aproximação. Nós já vamos botar ela pra testar. Vamos ativar ela agora pra levar pra cliente. Blogueirinha Cátia, o que você achou? Gostou da cor? Gostei ventinho. Né? Vou mostrar pra blogueirinha Cátia. Gente, primeiras impressões em unboxing. Eu botei no plano T3 Ultra, que é o plano que tem as melhores taxas. Você vai botar de acordo com o que você quer. Esse aqui é o meu estoque. Pequeninho e do Mild, graças a Deus, mas ainda vai crescer muito. À primeira vista, estou adorando a primeira impressão. Alguns poréns, né? Que eu acho assim... Tem reposição de bobina, mas a PagBank mandou 6. Então, eu acho assim, vai muito de acordo, né? Com cada máquina. Mas vieram 3. A gente não gasta tanta bobina. A gente tem cliente que não gosta de tirar a via. E é isso. Vou ativar minha maquininha aqui agora. Deixa eu dar um pause. Então, gente, o celular que eu estou gravando é o celular que eu uso para mexer na minha conta Tom. Eu preciso digitar o código aqui que vai ser liberado através do aplicativo. Por hora, estou adorando a experiência. Agora é só a gente começar as vendas. Gente, Blogueira Kátia, manda beijo para o pessoal. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E por hora, estou adorando a experiência. E foi indicação dos canais de Bruno de Paula. E o canal Carol Martins. Tá bom, gente? Para quem quer empreender, a maquininha Tom tem as melhores taxas no momento. Até agora, minha experiência está sendo boa. Já vi muita reclamação no mercado livre. Aliás, no Reclame Aqui, na página da Tom. A página da Tom lá no Facebook. Espero que a minha experiência seja diferente. Tá, gente? Beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal.